Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fantasia Sob Encomenda e hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa linda gravatinha pet. Se você quer aprender a fazer, continue vendo o vídeo. Vamos começar pelos moldes e a medida. 42 assim, 4 aqui nessa pontinha, 6 nessas pontinhas aqui e 2 aqui no meio. Na gravatinha, 7 centímetros aqui, 5 aqui, 10 aqui na lateral e 6 nessa outra pontinha, tá? Aí com este molde eu fiz de feltro, ó. Aqui você escolhe da cor que você preferir. E aqui é branco. E vamos precisar também de um pedacinho de velcro e cola quente, tá? Agora vamos para o passo a passo da montagem, da gravatinha. Primeiramente, nós vamos só colar aqui, ó. Um pouquinho de cola aqui no meinho. Pro daqui. Aí agora nós vamos passar a cola quente aqui, ó. E virar essa pontinha pra cima, tá, ó. Aí vamos passando cola aqui, também na pontinha. E virando, ó, pra ficar igualzinho aqui. E virando, ó, pra ficar igualzinho aqui. Agora, só colar o velcro. Esse lado cola na parte de dentro. E este na parte aqui de fora. E nossa gravata pet está pronta. Olha que fofa. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo. Tchau, tchau.